Sua história é um exemplo pra mim O seu testemunho tem aproximado de Deus Se eu viver mais de oitenta anos quero ser Como você, pastor Sua casa testifica sobre quem você é Sua obra, sua vida, seu amor, sua fé Os meus filhos vão saber Que se eu hoje adoro a Deus É por tudo que você me ensinou Profetado Senhor Homem de Deus Escolhido pra curar as feridas da minha alma Homem de fé Que tem dedicado a mim O seu amor E proteção Homem amado Quando fala faz arder dentro de mim O coração Pastor Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Por gouvernement Por Jeff Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Oh, 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 oh Eu quero mais da Tua presença Eu quero mais do Teu Filho O Santo Espírito enche a minha vida Pois com Cristo eu quero brilhar O Santo Espírito enche a minha vida Usa minhas almas a salvar Aleluia! 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 Com a Cristo Rei Aleluia! 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 Homem de Deus Escolhido pra curar As feridas da minha alma Homem de fé Que tem de todo a mim Seu amor e proteção Homem amado Quando o fogo foi bater dentro de mim O coração passou Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Você é o profeta da minha geração Você é a nossa melhora Até a próxima Obrigado.